Bom galera, chegamos aqui nesse passo, acho que é um dos passos mais chatos pra vocês fazerem, que eu fiz pelo menos na minha opinião É que vim aqui em jornada, na sétima missão da jornada, eliminar tanques a curto alcance com o indicador impaciente ativo Pra isso é um pouco chato, trabalhoso, porém galera, essa dica aqui é muito legal, que vocês vão completar aí, de uma maneira bem simples, porém é chato de se fazer, porque é muito repetitivo Vou mostrar aqui pra vocês como que vocês tem que fazer esse passo, eu tô fazendo ainda, então vou mostrar aqui pra vocês na prática Mas pra isso galera, vocês precisam, claro, colocar o modificador impaciente, então pra isso, vocês vêm aqui no modificador E coloquem aqui o modificador impaciente, tá bom? Vou colocar aqui, vale tudo Agora colocar aqui, ó, impaciente, tá bom galera? É esse modificador aqui que precisa estar equipado, tá? E os outros aqui, você escolhe aí, de ter problema nenhum, qual que você utiliza, né? Pra você fazer esse passo, tem que estar aí ativo o impaciente, beleza? E a build que eu tô utilizando aqui é uma build full dano, né? Com combustão Por que combustão? Pra que você se mate logo após, logo após de você matar o NPC, tá galera? Então pra isso, vamos aqui na sede Do DCD, no modo normal a missão, tá pessoal? Vamos fazer no modo normal aí Coloca aqui a sede DCD, no modo normal, sem diretrizes Bora até o local O que a gente vai fazer aí pra eliminar esse inimigo chamado tanque, né galera? Na verdade, ele é um gordão, tá? Mas a Ubisoft decidiu chamar ele como tanque, né? Porque acho que é um... Acho que é o nome correto desse NPC, desse mob, né? E a gente chama ele de gordão, né? Gordão Com a marreta Sabe gordão com a marreta? Então E aqui nessa missão é bem fácil Porque você mata ele E após você matá-lo Você se mata também, tá? E você volta pro mesmo... Pro mesmo spot Vai ficar matando ele Várias vezes Então bora lá, bora mostrar aqui pra vocês, né? Qual o local Bora lá, é rapidinho pra chegar até lá, né? Enquanto eu vou até lá, confere sua inscrição aí no canal, tá pessoal? Sua inscrição aqui é muito importante pra gente A melhor forma de desativar o laboratório É usar o protocolo de descontaminação Isso é só um jeito pomposo de dizer Que vamos exerir a sua geral O Isaac não tá detectando o gás necessário pro processo Devem ter fechado a tubulação Bora lá rapidinho, é bem rápido, família Abra a linha de combustível Assim vai ter gás suficiente pro protocolo Pode ser feito em qualquer, né? Qualquer dificuldade Porém, faça no modo normal Assim você não vai ter trabalho algum, tá? Já pode iniciar o protocolo de descontaminação No painel do laboratório Não sai de lá quando ativar o processo Questão de segurança Andar de cima Não tem erro Fica bem no meio do laboratório Amostra de vírus à vista Isso é o colchão de pachina Estamos quase chegando aí, galera Vale muito a pena vocês fazerem isso Muito a pena E eu tenho outras dicas também Pra dar pra vocês aí no próximo vídeo De outro passo Da jornada 7 também, tá, galera? Vou separar os vídeos pra ficar muito mais simples Muito mais fácil Vocês só procuram aí pelo título, né? Do passo Da temporada Que fica muito mais fácil Vocês encontrarem os vídeos Acho que os exilados estão usando o sangue De um portador assintomático Um infectado que não apresenta sintomas Se for isso, eles transformaram o veneno verde numa arma E estão espalhando pela cidade Destrua qualquer vestido Muito bom, galera Muito bom Chegamos, tá? Chegamos É aqui Nesta porta aqui, galera, tá? O que a gente vai fazer? Vamos usar essa build aqui, galera Um build full done, tá? Com combustão, tá bom, galera? Bomba pegajosa, combustão Por quê? Depois que a gente mata o NPC A gente vai jogar a combustão no nosso pé E vai se matar Tá bom? Então corre lá pra frente Ele vai dar respawn nessa porta aqui, ó Tá vendo? É o gordão com uma reta na mão Elimine ele Logo em seguida você vai se matar Após isso, você dá o respawn Você vai sair atrás da porta novamente Tá vendo? Pronto Beleza? 67 e 125 Vamos de novo aqui Fazer isso até chegar em 125, né, galera? 68 e 125 agora Parece bobo, né? Mas, galera Pensa só Em você ficar matando Procurando um NPC desse Pelos mapas Imagina o trabalho De vocês Que nós teríamos, né? Fazendo isso daqui É muito mais simples Muito mais tranquilo Eficiente E claro Menos trabalhoso Então só vocês virem aqui Pra missão Da série DCD Como eu expliquei pra vocês no vídeo Botar no modo normal Use esse ability aqui Com essa bomba pegajosa E só eliminando aí O gordão, né? O gordão com o marretão na mão Que a Ubisoft chama ele de tanque, né? Elimine Elimine tanque Bom, galera Então é isso, né? Inscreva-se Se você não for inscrito Deixar aquele like Ative o sininho Qualquer dúvida Use os comentários Pra que eu possa Ajudá-lo Ou ajudar outros, né? Outros Inscritos aí, pessoal É isso Eu vou ficar por aqui, né? Até chegar aqui Em 125 Pacientemente Enquanto eu espero Sua inscrição aqui no canal Beleza, família? Um forte abraço do Joker Fique com Deus E a gente se vê aí No próximo vídeo Com certeza Eu vou fazer agora O próximo vídeo, galera Vai ser este aqui, ó Elimine hikers A média alcance Com modificador Vale tudo Tá bom? E é muito legal De fazer também Tamo junto Forte abraço Valeu E é muito legal E é muito legal E é muito legal